Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Dani. Sejam bem-vindos a mais um tutorial de essa vez que nós vamos desenhar o Homem-Aranha. Então, não esqueçam de deixar o joinha e o comentário, caso ainda não seja inscrito. Se inscreva e ative o sininho, que assim vocês não vão perder nenhuma novidade do canal. Para fazer o desenho, eu vou deixar a lista de materiais aí na descrição. Vou estar utilizando folha sulfite, um lápis HB e uma borracha, caso eu errar alguma coisa. Vamos começar, então, mais ou menos aqui no meio da folha, o rosto do Homem-Aranha. Então, vou fazer aqui uma rodinha. Pessoal, essa é a técnica que eu mais gosto de utilizar, né? Eu gosto bastante de utilizar essa técnica, mas existem outras, então cabe a vocês aí pesquisarem e ver qual é a melhor para vocês. Olha só, vou dividir com uma linha na vertical. Eu vou fazer o formato do rosto dele, mas isso aqui a gente vai dar continuidade depois, porque eu preciso fazer estrutura para o corpo dele. Então, vou fazer aqui sim, mais ou menos, ó. Já mais ou menos no formato do rosto dele, porque depois a gente vai trabalhar isso. Primeiro, ele vai ter o torso. Vamos fazer uma linha abaixo aqui do queixo, um pouquinho na diagonal. Um pouco aqui acima, ó, vamos fazer outra linha também, tem que estar um pouquinho na diagonal. Tá assim, mais ou menos, ó. Tá? Mas isso aqui a gente arruma depois. Nesse lado, mais ou menos aqui, vamos fazer um círculo, porque vai ter um ombro. Um pouco mais caído, a gente vai fazer outro círculo, porque vai ter o outro ombro. Agora, um pouco aqui abaixo, a gente vai fechar esse torso dele. O torso não está tão comprido, mas lembre-se que a cintura do homem é mais curta em relação aos ombros. Eu vou fazer isso aqui, ó. E depois a gente vai adicionando os detalhes. É muito importante vocês fazerem essa estrutura, para depois vocês conseguirem ir trabalhando os detalhes, né? Ir dar o acabamento no desenho. Olha só, eu vou puxar mais uma linha aqui, só que essa linha agora vai ser mais na diagonal, só que para baixo. Vai tentar aqui. Eu vou fazer um círculo, mais ou menos aqui nessa altura da cintura. Deixa eu descer um pouco mais. Ó, mais ou menos aqui nessa altura. E agora eu vou voltar com outra linha na diagonal, só que vindo em direção ao corpo dele. Nessa área aqui, eu vou fazer meio que um formato de trapézio. Porque vai estar a pontinha da mão aparecendo. Nessa área, a gente vai ter o quê? Vamos ter o quadril. Nessa área aqui, mais ou menos. Eu sempre vou trabalhando medidas aproximadas. Vou puxar uma linha para cá. Porque nessa área vai vir o joelho. O joelho tem que vir em direção à mão. E depois eu vou voltar para cá. Deixa eu só aumentar um pouco mais. Acho que está ficando um pouquinho estranho, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa mão. Fazer o formato aqui de trapézio. Vamos então puxar a pernitia dele. Aí depois, ó. Aqui vai ter o círculo na joelha. E a gente vai puxar para cá de novo. Mais ou menos aqui nessa direção. Aí vai ter o pezinho dele. Mas a gente vai fazer um outro formato. Nesse sentido aqui. Esse braço aqui em cima não vai estar aparecendo. Eu vou deixar só um cotoquinho aqui. Porque vai ter o escudo do Capitão América ainda. Então, isso aí a gente faz depois. A próxima perna, pessoal. A gente vai fazer um pouquinho mais para cima. Nesse sentido. Vai ter o joelho dele aqui. E então a gente vai descer essa linha mais para baixo. Nesse sentido. Vamos fazer agora um outro formato de trapézio. Ficar dessa forma. Olha só. Nós temos aqui o nosso círculo. Como ele está utilizando uma fantasia. O olho dele vai ser bem largo. Vai ser bem alto. E bem grande, né? Por causa da fantasia que ele está utilizando. Então, eu vou fazer duas linhas aqui na vertical. Mais ou menos uma próxima a essa linha aqui central. Um pouquinho afastado aqui do cantinho do meu círculo. Eu vou fazer outra linha. Lembrando que a gente tem que fazer ao máximo parecido um lado com o outro. A partir desse formato. Nós vamos começar já a fazer o olho. Então, eu vou fazer uma curva vindo para baixo. E depois eu vou subir de novo. Vindo aqui nesse sentido. Agora, a partir daqui. A gente vai puxar outra linha. Para finalizar esse formato do olho. E eu vou fazer aqui. Agora, nesse outro lado. A gente vai repetir o mesmo processo. Uma curva embaixo. Uma tela em cima. A partir daqui. A gente vai descer essa linha novamente. Lembrando a vocês. Que depois, se vocês acharem necessário. Vocês podem ir adicionando os detalhes. Deixando mais bonitinho. Lembrando a vocês. Que quando vocês fizerem alguma coisa de um lado. Tentem fazer do outro lado também. Assim vai facilitar. Por dentro desse formato. Pessoal. Nós vamos ter. Um outro formato parecido com esse. Só que é. Para a parte. Onde o personagem consegue. Observar. Visualizar. Então. Vou fazer aqui esse formato. Então. Se eu fiz nesse lado. Eu vou fazer desse outro lado também. Não vai ficar 100% parecido. Até porque é a mão livre. E outra. O rosto dele está um pouquinho inclinado. Então. Esse aqui vai estar mais para o canto. Esse lado vai estar aparecendo mais. Agora. Vamos dar forma para o rosto. Os detalhes daquelas teias de aranha. A gente vai adicionar depois. Então. É muito importante. A gente pensar nas formas primeiro. Nós temos o crânio. O crânio. Eu posso aumentar um pouco. Vou aumentar um pouquinho. Bem em direção a esse olho aqui. Estão vendo? Nessa área. Eu vou fazer. Um pequeno volume aqui. Por conta da orelha. Ele tem orelha também. A gente não pode esquecer disso. Ele tem as orelhas. De acordo com o que você vai fazendo. Você vai arrumando. Se vocês acharem necessário. Então. É só vir depois com a borracha. E ir arrumando. Né? Porque pessoal. A mão livre. É um negócio mais complicado. Se falar. Mas tem técnica de esboço. Então. Você nunca vai conseguir deixar o seu desenho. 100% parecido com a referência. Agora. Nesse outro lado. Vai ser um pouquinho mais afastado aqui. Nesse sentido. Eu acho que esse crânio. Eu preciso arrumar. Isso eu faço depois. Aqui vai ter um voluminho. Né? Para a parte da orelha. Que vai vir até um pouquinho abaixo. Aqui do olho. Assim. Agora. Eu vou puxar essa curva. Vindo nessa direção. Aqui vai ter o queixo. Nesse outro lado. A gente vai descer. Com essa linha. E puxar um pouquinho mais. Aqui na diagonal. Aqui nessa parte. Vamos puxar uma linha. Para fazer um pedacinho do pescoço. Aqui nesse outro lado. A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho o meu círculo. Né? Que eu fiz para o ombro. Então. Já vamos dar forma. Aqui nessa parte. Estão vendo esse voluminho da orelha? Então. Um pouquinho acima dela. A gente vai puxar um pedacinho do ombro. E outra linha. Vindo nessa direção. Para fazer um pedacinho do braço. Estão vendo este círculo. Nós vamos puxar uma linha. Vindo para o torso. E se tratando de personagem masculino. A gente tem que lembrar que o braço. Na verdade vai ser um pouquinho mais musculoso. Então. A gente pode descer essa linha. Um pouco mais para baixo. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Agora. Eu vou fazer. Essa linha. Do torso. Que vai ser uma curvinha aqui. Depois eu vou descer um pouco mais na diagonal. Essa linha que eu fiz aqui por dentro. Não tem nada a ver. Feito isso. Vamos puxar mais um pedacinho. Descer o outro braço. Vamos fazer só duas curvinhas. E a gente vai descer um pouquinho assim. Vamos vir aqui desse outro lado. Lembre-se que o ombro dele está um pouco mais na diagonal. Vocês estão vendo. Essa linha do pescoço. Um pouco acima. A gente vai fazer a parte do ombro. Então o ombro vai vir nesse meu círculo. Que eu fiz o círculo como base. Então aqui a gente vai ter o ombro. Eu posso deixar essa linha mais na diagonal ainda. Deixa eu deixar mais na diagonal. Vindo para cima do meu círculo. Aqui eu tenho um círculo. Nessa direção. A gente vai puxar mais um pedacinho do outro braço. Então aqui no caso. Eu vou ter o ombro. Nessa direção. Vai ter o outro braço. Então aqui vai ter uma curva. Depois eu vou subir um pouquinho mais. Vamos finalizar essa parte aqui do torso. Eu vou fazer as linhas aqui. E então. Vou puxar vindo em direção a perna. Vamos finalizar esse braço. Antes da gente fazer a parte das pernas. Então. Vindo aqui eu vou ter o cotovelo. Pessoal. Tomem cuidado na hora de fazer braço. Porque braço ele não é curtinho. O nosso braço vai vir até mais ou menos a metade da nossa coxa. Então o braço não é curto. Eu vou fazer aqui ó. O voluminho do braço. Do músculo do braço. Que então vai ser uma curvinha. Eu vou ter. Essa direção aqui. Vindo para o cotovelo. Aqui vai ter uma pequena curva. Agora. A gente vai puxar. Vindo em direção ao braço. Ó. Vai vir para cá. Então a gente vai fazer uma curva. E vir em direção a mão. A mão não está aparecendo completamente. Por que pessoal? Porque aqui. Se eu não me engano. Na cena do filme. O Amiranha. Estava em cima de um caminhão. Ou de algum negócio. Alguma coisa metálica. Algum avião. Não sei. Então vai estar da seguinte forma. Eu tenho aqui essa linha. Que eu fiz. Para interpretar. Aquele carro. O negócio. Que o personagem estava em cima. Vamos então puxar alguns dedinhos. Vindo nessa direção aqui. Que vai ter mais um dedinho. Nessa parte. E a gente vai puxar alguns dedinhos. Que vão ser. Quatro no total. Porque o dedão está para trás. E não vai estar aparecendo. Já nessa área. A gente vai ter meio que um bracelete. Então. É só isso. Agora sim. Vamos passar. Para as pernas. Para fazer as pernas. Vamos já finalizar. Essa parte aqui de cima. Puxando o detalhe. Aqui da roupa. Que vai ser com uma curva. Que vai vir até aqui. Vão ter algumas dobras. Mas isso aí. Depois. Vai ficar mais fácil. Quando a gente for adicionar. Os detalhes. Então. Vendo essa base. Aqui que eu fiz. Eu vou puxar um pouquinho. Mais para baixo. Tá. Essa linha aqui. Tem que ficar. Um pouquinho mais para baixo. Eu vou puxar. Vindo para. Essa coxa. Dessa perna. Feito isso. Nós vamos. Agora. Puxar. Essa coxa. Aqui. Que ela vai estar. Um pouquinho escondida. Atrás desse braço. Nessa direção. Aqui. A gente pode até subir. Um pouco mais. Estão vendo? Essa linha aqui. É a principal. Essa outra. Que eu fiz embaixo. Não. Ok. Vamos agora. Puxar. Mais uma linha. Para a coxa. Essa linha aqui. Vai ter que ser. Um pouquinho mais aberta. Então. Deixa eu arrumar. Isso aqui. Ela tem que ser. Nesse sentido. Vai ter uma dobrinha aqui. Nessa calça dele. É. Na fantasia. Né? Agora. Nós vamos puxar. A batata da perna. Que não está. Não está aparecendo tanto. Estão vendo? Essa base aqui. Que eu fiz. Porque está em cima. De alguma coisa. Eu vou puxar. Essa linha. Um pouco mais. Para cima. E eu vou fazer. Uma curva. Vamos puxar. O calcanhar. Dele. O calcanhar. Que está vindo. Nessa direção. Aqui. Vamos aumentar. Um pouquinho. Esse calcanhar. Puxar. Em direção. Ao pé. O pé. Esse pé. Não está completo. Porque esse outro. Vai estar cobrindo. Um pouco. Estão vendo aqui. Essa linha. Que eu fiz. Já para a parte. Inferior do corpo. Nós vamos vir. Aqui para cima. Puxar. Uma linha. Um pouco mais. Na diagonal. Vamos fazer. O joelho. Vindo aqui. Para o joelho. Feito isso. Vamos ir. Para a batata da perna. A batata da perna. Que vai ser. Nessa direção. Vou dar. Um pouquinho mais. De volume. Para essa perna dele. Agora eu vou fazer. O formato da perna. Esse próximo pé. Por conta. Da posição. Que ele está. Vai ficar um pouquinho. Difícil. Porque o pé dele. Está mais visto de frente. Vamos fazer aqui então. Uma curva. E o que a gente vai fazer. Puxar. Mais uma pontinha. Para cá. Porque ele está em cima. De um objeto. Nessa área. Vai ter uma curva. Depois vai ter. Essa outra parte. E aqui por cima. Vai ter como se fosse. Uma dobrinha. Porque o pé dele. Está sendo visto. De frente. Agora pessoal. Vamos adicionar. Os detalhes. O primeiro detalhe. Que a gente vai adicionar. Vai ser. O escudo. O escudo. A gente vai fazer. Aqui ó. Um formato. Mais ovalado. Tentem fazer. Ao máximo simétrico. Possível. Olha só. Ao máximo simétrico. Possível. Pessoal. Não tem problema. Se não ficar perfeito. O importante. É que vocês estão. Treinando. O desenho. A mão livre. É muito melhor. Que vocês utilizarem. Uma técnica. Tipo decalque. Por exemplo. A mão livre. É mais difícil. Mas você vai desenvolver. Melhor o desenho. Eu fiz aqui. O formato ovalado. Eu posso deixar. Essa pontinha. Um pouco mais arredondada. Dentro. Desse formato. Ovalado. Nós vamos fazer. Outras três. A primeira. A gente vai fazer. Aqui. Nesse sentido. Essa área. Está mais próxima. Da minha visão. A outra área. Está um pouco mais. Afastada. Da minha visão. Então. O que eu tenho que fazer. Essa parte mais próxima. Aquela linha ali ó. Como vocês podem ver. E a medida que chega aqui. Mais próximo. Da minha visão. Vai ser mais larga. Essa parte. Em relação ao outro lado. O próximo. Nós vamos fazer. Bem próximo. Aqui ó. E a medida que vai. Se aproximando. Da nossa visão. Ele vai ficando. Mais afastado. Dessa outra linha. Agora. Mais um. Formato ovalado. Que a gente vai acompanhar. Aqui. Por dentro. Desse formato ovalado. Menor. Nós iremos fazer. Uma estrela. Essa estrela. Ela vai estar meio deitada. E também. Algumas pontinhas dela. Vão estar afastadas. Da nossa visão. Então. Eu vou fazer isso aqui ó. Fazer uma estrela. Também não precisa ficar perfeito. Mas pelo menos. Tentem fazer ao máximo. Bonitinho possível. Que vai ter mais uma ponta. Essa parte inferior. Aqui do escudo. Eu acho que eu posso aumentar. Um pouco mais. Eu tô achando bem estranho. Deixar dessa forma. Vou aumentar só um pouquinho. Vou vir um pouquinho. Mais pra cá também. Assim que a gente for fazer. O contorno. A gente tem que deixar. Essas linhas aqui. Um pouco melhores. Vamos adicionar. Já iniciando essa parte aqui. Os detalhes. Vamos fazer aqui então. Essa linha meio que em formato de V. Abaixo dela. Nós vamos fazer outra linha. Em formato de V. Vindo em direção. A essa parte. Eu vou diminuir. Essa linha superior. E fazer essa parte aqui menor. Agora que eu observei. Me incomodou um pouco. Estão vendo aqui. Bem nessa parte central. Do rosto dele. Vai ter meio que assim. Um formato de sol. Vão ter. Três. Duas pontinhas na parte superior. Na parte inferior. Nós vamos fazer duas também. Na verdade. Nessa parte superior. São três. Esse sim. Vou puxar uma linha aqui. Mais na diagonal. Só vou me afastar um pouquinho. Dessa linha central. Vou puxar outra linha. Essa linha vai ser mais curva. Nesse sentido. Nesse outro lado. Eu vou puxar também. Mais uma linha. Mais curva. Nesse sentido. Estão vendo nessa parte. Nessa pontinha aqui. Do olho dele. A gente também vai puxar mais uma linha. Tá. Então. Deixa eu só fazer essa linha aqui. Mais curva. Deixa eu arrumar esse olho. E puxar aqui para cima. Aqui nos lados. A gente vai fazer a mesma coisa. Então. O que você fizer de um lado. Você tenta repetir do outro. Vamos puxar mais linhas curvas. Em ambos os lados. Abaixo do olho. Nesse lado aqui. Nessa parte inferior. São duas pontinhas. Já na parte superior. São três. O que nós vamos fazer então. Puxar duas outras linhas. Nós vamos deixar. Ao máximo parecido. Um lado. Com o outro. Lembra vocês. Novamente. Quando se trata de desenhar a mão livre. Vocês não conseguem deixar um lado. Exatamente parecido. Com o outro. O que basta acontecer. É vocês. Treinarem essa parte. Para tentar fazer ao máximo. Parecido. Agora galera. Vamos fazer aqueles formatos de teia. Nesse sentido aqui. Eu fiz a primeira. Agora aqui nessa pontinha. Nós vamos puxar. Mais formatos. Em teia. Ficar desse. Formato. Abaixo aqui. Nós vamos fazer. Mais formatos. Em teia. Então. Vou ser. Duas sequências. Eu vou fazer aqui. Na parte inferior. Sempre observando. Para tentar fazer ao máximo. Parecido. Um lado com o outro. E agora. Nós vamos fazer. Aqui. Nessa parte. Estão vendo? Essa área. Eu vou puxar. Uma linha. Nesse sentido. Agora pessoal. Vai ficar um pouquinho. Mais complicado. Sabe aquelas linhas do esboço. Que a gente fez. Aquele bonequinho de palito. Nós já podemos apagar. E adicionar os detalhes. Restantes. Do nosso Amiranha. Ó. Ficou meio que um manequim. Sem nada. Vamos iniciar então. Adicionando. As teias de aranha. Eu vou fazer. Uma linha aqui. Nesse sentido. Ela não pode ser. Totalmente reta. Chegando aqui embaixo. Ela vai estar meio curva. Por conta de dobras. Na roupa. Então ela vai vir. Até aqui ó. A próxima. Vai ser um pouco mais abaixo. Só que ela vai estar. Quase reta. E aqui embaixo. Vai ter as dobrinhas. Então a gente pode fazer. Mais curva. Nesse outro lado. Nós vamos fazer. Outro formato. Outro formato. Nós vamos fazer outra linha. Não pode estar. Totalmente reta. Nessa parte agora. Eu vou puxar mais linhas. Então pessoal. Esses formatos aqui. Vão servir para fazer. A teia de aranha. Nessa lateral do corpo. Vai ter. Outra linha. Só que a gente vai fazer. Dessa forma aqui ó. Porque essa área. Não vai ser. Vermelha. Vai ser azul. Aqui nesse outro lado. A partir daqui de baixo. Nós vamos também puxar. Mais linhas. Porque essa área. Não vai ser. Colorido. Então vamos puxar. Algumas outras linhas. Para fazer dobrinhas. Na roupa. Essa parte aqui ó. A gente faz. Uma linha assim. E outra bem próxima. Ficou bem bonitinho. Então eu fiz essa linha. E essa linha. Nós vamos ter que fazer. Outras três. Essa próxima. Vai ser mais reta. A outra aqui. Vai ser um pouquinho mais na diagonal. Fazendo uma curva. E puxar para o lado. Nessa parte superior. A gente vai fazer uma curva. E puxar em direção ao rosto. Tem que ser uma curva para cima. Então vendo. Nesse lado. A gente vai tentar fazer. Quase parecido do outro lado. Por conta da posição do corpo dele. Não vai ser parecido. Então. A gente vai arrumar. Esse aqui. Só vou arrumar esse ombro dele. Que também está me incomodando. Pessoal. Então. É sempre importante eu estar avisando. Desses erros. Olha só. Eu vou fazer uma linha aqui. Um pouco mais na diagonal. Tem essa linha aqui. Ela tem que ser mais próxima para cá. Então aqui. Vai ser mais na diagonal. E eu vou puxar mais curva para cá. Aqui ainda. Eu vou puxar outra linha na diagonal. E vai vir nessa direção aqui. Estão vendo. Nessa parte. Eu vou fazer uma linha. Curva. E eu vou fazer assim. O formato em V. Nessa pontinha do meu formato em V. Eu vou fazer outra linha. Para cá. Eu vou fazer outras duas. Não vão estar nem aparecendo. Abaixo desse formato em V. Nós vamos fazer um outro formato. Um pouco maior. Também em V. E para complementar essa parte. Vamos fazer aqui uma linha na diagonal. Fazer um outro formato em V. Já nessa área. Vou puxar uma curva. E acima eu vou puxar outra. Agora para finalizar essa parte. Eu vou puxar mais uma linha. E vou fazer aqueles formatos em teia. Utilizando essas linhas aqui como guia. Nós iremos fazer as teias. Então eu vou começar a partir daqui. Eu vou fazer as teias. 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 Nessa parte central, vai ter uma pequena aranha, um desenho de aranha. Então, vou fazer assim bem simples, até porque é quase imperceptível, se bem que eu prefiro o do clássico. Então, esse aqui depois eu deixo melhor na hora de eu contornar o desenho. Vamos fazer agora, finalizar a parte dos detalhes. Nessa parte aqui, nós vamos fazer meio que um formato de meia mesmo. Fazer outra linha aqui por cima. Um pouco abaixo, nós vamos seguir o mesmo formato. Puxando outra linha. E agora, vamos puxar outras duas linhas mais na vertical. Vou fazer dessa forma aqui, com o formato de teia também. Já nesse outro lado, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Só vou puxar aqui uma partezinha da sola. Outras duas linhas. Fazer esse aqui. Agora, para vocês colorirem e fazer parte de finalização, vou deixar a lista de materiais aí na descrição do vídeo. Então, partiu. Arte final. E agora, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho